E aí galera Vou fazer a demonstração aqui de mais um Jutsu aqui seria né Esse daqui é o É um Jutsu de teletransporte Que eu editei aqui Pra um amigo que havia me pedido aí Um Jutsu de teletransporte Diferente, então eu editei esse daqui Pra tá Aí postando pra vocês aí Então vocês façam a instalação aí Bonitinho, adicionando os arquivos Lá no Cléo Se você adicionar o arquivo lá no Cléo já vai E vai tá tudo certo Então vocês primeiro selecionem Uma área no mapa Pra onde vocês querem ir Vou colocar uma área bem longe aqui Uma área no mapa aí Marca E aperte a tecla Ctrl E Z Vou apertar aqui Ctrl Z Ele tem um efeito aí que eu coloquei também De dois olhos que aparecem em Sharingan Vou apertar aqui Esse é o efeito que aparece Que eu editei também Bacana Bem bacana E o áudio aí Um áudio que vai servir pra Todos os personagens aí Universal Porque ele havia me pedido um Bacana Eu já tinha postado um de Kamui Que era só o de Kamui Agora esse aqui já dá pra usar pra vários personagens Ctrl mais Z Aí já fica bacana também Pode ir pra longe E é isso aí galera Beleza? Quem quiser aí Jutsu bacana É só Baixar aí Fazer o teletransporte aí Bacaninha E já era Beleza então galera Então Fui E aí Não vai Têm Tô Têm Crianças E aí Boa! Boa! Boa!